Eu acho que o que eu posso dizer é empenho, foco, dedicação e diversão. Acho que diversão também é o principal, né? É aquele temperinho que sempre falta pra ficar tudo incrível. Então eu acho que a diversão na medida certa é importante também. E vai em frente. Força! Amém.